Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é o Andy Jones e esse aqui é mais vídeo do nosso canal Dá oi Lulu! Oi! Olha que temos aqui uma bolinha, perto de outra bolinha, esse aqui é um, pra quem não sabe gente, é um colchão gigante Muita gente me pergunta no Instagram o que é isso aqui quando vê, mas é um colchão gigante que o Jones comprou pra nossa casa Porque é confortável, né Jones? Tu gosta, quer? Amor, chamada na verdade de lovesack, galera Lovesack O primeiro que eu jogo é neném Ah! Tá vendo? E ele se transforma em um sofá também, né? Eu encosto na parede e sento direitinho aqui, ele fica que nem um sofá Olha aí, é uma maravilha, sofá, cama e puffs gigante Modelador Galerinha, é o finalzinho de noite aqui em casa, a gente acabou de fazer tudo que a gente tinha que fazer durante o dia Mas eu vou mostrar pra vocês como foi o nosso dia hoje Hoje eu fiz um almoço, então eu mostrei pra vocês como ficou o almoço, deixei a receitinha e tudo E também eu, Jones e a Lulu fizemos uma trilha bem legal E eu vou deixar vocês assistirem o que a gente fez no nosso dia hoje Vou fazer um arrozinho tradicional, isso aqui é alho Vou colocar o alho pra durar Cheirinho bom Vou fazer uma tigela de arroz, eu já lavei ele Vou colocar o alho agora Com óleo Pimentinha Coentro em pó Cebola em pó Temperinho italiano E sal Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai que eu gosto, tá vendo? Que eu não passei duas horas pra o povo achar minha comida ruim. Que bom, gostou, Kery? Amei, gente. Olha só, bem temperadinha. Ficou parecendo uma sopinha, né, Kery? Olha só, gente. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu fiz. O frango, a minha ideia pro frango foi cortar ele em pedacinho com cenoura e fazer um caldo grosso. Então eu peguei um pouquinho de feijão que sobrou, bati com o caldo do frango e ficou assim. Cara, ficou muito gostoso, sério, aí alface cortadinho e temos um arrozinho branco solto e essas três combinações, prometo pra vocês que fica uma delícia. Então, é isso, meu trabalho foi feito hoje. Tá gostoso, né, Kery? Isso é um ouro, minha filha. Gente, olha que fofo. Olha, um jacarezinho bebê. Wendy, vamos comprar um jacarezinho? Tipo um jacarezinho, olha só, brincha aqui. Vários lagos aqui, eu acho. É uma tartaruga de verdade? É. Essa aqui, tartaruga, se você botar o dedo ali, ele já tira seu dedo. Essa tartaruga é perigosa, inclusive. Olha, gente. Olha aqui, pica-pau. Pica-pau, Mauro. Pica-pau, Ludo. Olha o monte de botão aqui. Olha, faz som. Onde você quer ver os botões? Olha, sabia? É o som de sapo. Aperte esse. E esse? E esse? Esse me lembra lá na Califórnia, aqui. Qual é a da Bahia? Esse aqui, ó. Bahia. É. 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 Bahia. Olha, você faz uma tempestade, Lulu. E combinou com um sapinho ali. É. Aqui, olha, na Bahia, agora. Vai. Tempestade do Bahia. Eita. Uou. Tá tremendo o prédio também. Que da hora. Isso foi muito legal. Vou desligar. Parabéns. Isso foi muito legal. Foi muito legal. Tem mais botão? Não sei. Ó. Ó. Agora o barulho de fogo. Eita. Pra que serve isso aqui, Lulu? É. É pra limpar seu sapato. Pesta lá, Lulu. Vai limpar o sapato. Enquanto tá com o sapato Suzy, você segue aqui, faz assim, antes de entrar. E aí tá limpo. Legal. Aí funciona o mesmo, ó. Uhum. É bom. Aí, aprendeu uma nova coisa hoje. Uhul. Fofa. Olha, tá a caramba gigante ali, Lulu. Tá vendo? Tá vendo, Lulu? Ah, tá vendo o mapa. Lulu é a guia. Vamos, vamos. Aí tem uma plaquinha. Não pode trazer cachorro. Por isso que o Max não veio. Tá. Que direção? Essa ou essa? Qual é a direção, Lulu? Uh. Ah. Qual a direção? Uh. É pra onde? Eu não sei. Tem que ir pra lá, Lulu. Tava tão confiante. Pronto. Agora o mapa não tá a cabeça pra baixo. Vamos a onde, Dudu? Que direção, Lulu? Deixa eu ver aqui. E aqui. Ok. Então é pra lá? É. Ok. Então vamos. Tem certeza que não é pra lá? Não. Tá bom. Tá pra lá. Ok. Tá bom. Tem dois caminhos, galera. E agora? Podia ir pra lá ou pra cá? Pra lá ou pra cá? E aí? E agora? Olha, vou te mostrar aqui no mapa onde estamos. Segura aqui. Estamos bem aqui. Tá bom? Vamos pro lado direito? Vamos pra lá? E é pra lá. Sapinhos, aranhas, flores e flores. Pra cá? Pra lá. Oh, não. Melhor guia do mundo. Oh, não. O que? O que foi? É um ponte. É uma ponte. Tudo bem. Tá no mapa. Tudo bem. Corre, Lulu. Vamos pra ponte, Lulu. Corre, Lulu. Corre, Lulu. Corre, Lulu. Corre, Lulu. Tem que cantar aquela música do Dor. Sou a mapa, sou a mapa, sou a mapa, sou a mapa. O que é isso, Lulu? Essa brutinha aqui, transparente. Coloca forte. É sapo? Quebra com a mão aqui, Rico. Tá vendo? Estique. Vou adorar fazer isso aqui, ó. Acho que é esse tipo de coisa que faz chiclete, sabe? É? É. Pulo. Grande pulo agora. Pulo de todos. Um, dois, três. Uou, tá nadando. Tá nadando muito rápido. Para. Espera pra mim, gente. De nada o bandido começou a andar rápido. Eu sou pra piaçar. Agora o Lulu tá correndo atrás dela. O que que tá fazendo? Ai, 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 ai. Ela vai de novo. Ok, gente. Agora vamos pra cá. É, tá me sentado lá. Pra lá. Agora estamos chegando no final. Tem essa parte de madeira e parece que tem um lookout. Tem um lugarzinho ali. Ah, já tô vendo. Uma barraquinha ali. Estamos chegando no final. Achei incrível. Achei muito pisto. Muito tranquilo. E tu, Lulu? Tá gostando, Lulu? Eu tô doçando. Tá gostando? É. É. Tudo de adidas. Aproveitando esse dia que não tá tão frio. É. Olha a estança, uma baia. Bonita. Olha, Lulu. Estamos chegando no final. Muito linda. Olha que legal. Parece que você sentar aqui dá pra ver vários animais. Então vamos olhar aqui rapidinho pra ver o que dá pra ver. Parece que aqui tem River Otters. Então vamos ver se dá pra ver esses bichinhos aqui. Tem águias, peixes, jacaré, cobras, várias coisas. Então vamos olhar aqui. Descobrimos que Lulu trouxe a gaita. Na bolsa dela. Trouxe a gaita e boneca. Olha aí, achei um pássaro gigante. Tá vendo aí? Olha aí. Faz uma musiquinha pra chamar esse pássaro aí. Tá bom. Vai. As outras pessoas aqui devem achar que a gente é doido. Tipo, por que que tem uma gaita? Por que trouxe a gaita na atleta? Foi eu. Foi você? É, foi. Fofinho. Não, não, não. Vamos lá. Vamos é que o seu filho... Nenê tá falando que tá cansada. Fortalecer a perna, vamos. Nem andamos uma milha ainda. Lulu, tem pessoas com mais de 70 anos fazendo essa trilha e você só tem quatro e já tá cansada. Olha que cola. Já jogou o mapa no chão. Pega, Lulu, vamos. Um, dois, três, quatro. Vamos continuar. Lulu, forte. Vamos pra frente. Um, dois, três, quatro. Vejando o buraco. Nós andamos. Pra frente, pra trás. Pra um lado, pro outro. Agora tá feliz? Tá tudo certo? É? Você deu uma massagem. Uma massagem nas perninhas. Tá de boa, né? Vamos, gente. Vamos. Vamos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Chegamos no final da trilha, Lulu. O que você achou? Achou muito legal. A gente tem que fazer uma meta de fazer uma trilha por semana, né, Jones? É porque a gente hoje fez um solzinho. A gente já botou um casaquinho e vamos pra fora. Porque passamos a semana toda em casa, né, Jones? Tava muito frio. É, gente. E tá muito lindo hoje, cara. Olha só essa trilha. Muito lindo. E essa princesa? Tá lindo hoje, né, Lulu? É aqui. Final da trilha. Chegamos. Missão concluída. E aqui dentro é a lojinha, gente. Essa parte aqui. Foi você que ligou o trovão aí? Ó, moço. Tá causando, hein? Vamos, Lulu. Vamos pra casa. Um lugar pra fazer piquenique. Olha. E uma tartaruga grande de estátua. Aê! Linda! Rainha das tartarugas. E o rei das tartarugas. Muito bom. Uhul! Pronto. Tá tchau pra tartaruga e vamos embora. Tchau, tartaruga. Tchau, tartaruga. Tchau, tartaruga. E aí, Lulu? E aí, Lulu? Tá de boa? Gente, olha que coisinha fofa. Você é muito fofinha, Lulu. Olha isso. E, galerinha, estamos chegando a mais um final de vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo de hoje. Se você é novo nesse canal, se inscreva, deixa o like, faça parte da nossa família. E é isso, gente. Vejo vocês depois com mais vídeos e tchau, tchau. Dê tchau, Lulu. Tchau.